Oi gente, vocês lembram que naquela hora era a parte 1, agora eu tô botando a parte 2. Eu já acabei, ó, a parte 2 começa daqui, ó, aqui até aqui embaixo e vou continuar fazer a parte 2. Uma, uma, vai ter bastante dever, já é 3, uma, duas, aí você vai fazer um x do lado. Põe até o 5 e aí a gente faz o segundo defeito. Opa, errado, 4. Desculpa gente, botei sem querer errado, botei 5 de uma vez. Vamos fazer nessa linha, vou fazer nessa aqui. Número 4. Se vocês assistirem a parte 1, e quem assistiu a parte 2 tá vendo logo essa parte, é... Por favor gente, pelo amor de Deus, eu tô implorando. Pra vocês poderem se fazer, pra vocês me mandarem o que vocês querem de audiografia, caligrafia, essas coisas. Vocês tem que se inscrever no canal, e mandar os seus comentários ali embaixo. Vocês primeiro tem que se inscrever no canal, pra eu poder... Pra vocês poderem me... Poderem me pedir as coisas. Beatriz. Veio, vai... Beatriz Silva Fonse... Ó, o nome dela, da minha flor aí, ali ó. É Beatriz Silva Fonseca da Silva Fonseca Silva quer dizer Ai, vamos dar uns 4x x Agora tinha 5 Opa 1 Coração 2 Barco Barco, todo mundo sabe fazer um barco 3 É Uma flor 4 É, deixa eu pensar Uma casa Aqui, gente Ó, pula isso aqui, isso daqui não precisa, tá? Ó, isso daqui não precisa, isso aqui de cima, isso daqui que vocês tem que copiar do seu frame 5 É, pensando, é É um caderno Um caderno Seis Vou fazer até o dez mesmo Seis Gota D'água Gente, sabe como é que se lê essa frase aqui, ó Deixa eu botar o zoom Deixa eu botar aqui o zoom Rapidinho Quero botar o zoom aqui Botar o zoom aqui só pra vocês verem Opa Agora o corregador Aqui, ó Gota d'água Olha aqui como é que se escreve Se lê gota D'água Tá bom, gente? Não se confunda 7 É um caderno Não, uma bolsa Vou fazer uma bolsa E aí eu passo as respostas pra vocês na parte 3 Tá bom? Beijo Ó Pra dar tempo de vocês copiarem Eu vou deixar aqui um pouquinho, ó Pra vocês copiarem Ó O outro lado, ó Vou filmar Pra vocês verem Ó Tchau Tchau E, ó, memorizem bem, tá? Beijo!